Seu Chopin não vai ficar zangado e ressentido Com essa divertida união Que fiz de sua inspiração Há três tempos de um chorinho meu Seu Chopin não vai pensar Que estou me aproveitando De seu nome e sua projeção Mas sua cooperação Valoriza esse chorinho meu Dizem que o próprio Les Ao seu valor não se renegou Até a Jordiçã Os pontos se entregou Por isso eu quero uma vez mais Dizer que não é plágio Essa divertida união Que fiz de sua inspiração Ao compasso dois por quatro Leve-se culpado Desse chorinho canção Dizem que o próprio Les Ao seu valor não se renegou Até a Jordiçã Os pontos se entregou Por isso eu quero uma vez mais Dizer que não é plágio Essa divertida união Que fiz de sua inspiração Ao compasso dois por quatro Leve-se culpado Leve-se culpado Leve-se culpado Desse chorinho canção